Fala galera, eu sou o Matheus aqui do canal Sunseq, vim trazer aqui hoje um vídeo unboxing de vários produtos de novo usuário que eu comprei no Aliexpress, tá? Então todos esses aqui eu comprei utilizando cupom e alguns já estavam com preço bom. Eu deixei aí na descrição os códigos pra você utilizar, né? Entre no link pra você ver a página de desconto com produtos de novo usuário. Tem produtos aí que saem até R$5, R$10, aqui tem produtos variados, tá? E tem cupom de desconto aí também, que dá até R$40 de desconto, não é sempre que tem, mas se tiver vai ficar aí na descrição e atualmente tem. Cupom exclusivo do canal, se você quiser fazer uma contribuição, clica em valeu demais pra você fazer uma contribuição com o canal. E não se esqueça de entrar em todos os grupos, nós temos um grupo específico para produtos de novo usuário, mas entre em todos aí do WhatsApp, Telegram, Facebook e bora para o vídeo e não se esqueça do like. O primeiro pacote é um D30, tá? Eu vou deixar o preço aqui no canto, toda vez que eu abrir um pacote eu vou deixar aqui no canto. Ele estava por R$48 e saiu pra mim por R$33 utilizando cupom de novo usuário. Esse que é um dos mais caros, tem produto que tem de R$6, tá? Então fica até o final pra você ver. E como podem ver, os chineses declaram aqui, ó, R$5 e não tem como ser taxado nisso aqui. Produtos pequenos assim não são taxados. Veio rapidinho. Tem aqui, eu peguei em várias épocas, tá? Então normalmente chega aí com 20 a 30 dias. Chega muito rápido. Tem código aqui em ele, código HK. Então tem vários aí. Esse relógio aqui, ele é um reloginho bem simples, tá? Mas o pessoal vende muito ele. Então você vai pagar aí, né, utilizando quando tiver promoção dele R$30. Qualquer produto desse aqui você consegue vender no mínimo pra ganhar aí o dobro do valor, tá? Então é um reloginho simples. E é a atualização aí do D20, pra quem não sabe. É um relógio muito simples e bom de venda, tá? É um relógio, como eu falei, é simples e tem poucas funções. Mas vale muito a pena pra você comprar e revender ou utilizar. Se você não tiver querendo gastar, é um produto aí mais caro. Tem esse segundo aqui, como podem ver, código HK, LB. E novamente aqui, ó, veio declarado R$1. E esse aqui é um que muita gente tentou pegar. É um produto aí de qualidade. É um carregador da Basius. E esse aqui tava R$22. E ele saiu pra mim por R$6, tá? Então quem sabe aí, quem tem, carregador da Basius é muito bom. Esse aqui é simples, tá? Carregamento de 10 watts. Mas ele serve aí tanto pra iPhone como celulares Android, tá? Então muito bom carregar dois produtos da Basius. E o terceiro pacote, vou mostrar apenas esse último aqui, como podem ver, ó, LB, HK, tudo, galera, tudo chega com 20 a 30 dias. É o normal do AliExpress, tá? E pra qualquer produto, se demorar muito mais do que esse, é muito difícil. A não ser celular que normalmente é taxado. Esse produto aqui baratinho nenhum é taxado. Esse aqui é um pendrive e eu paguei R$8, como podem ver aqui ao lado, né? É um pendrive de 64GB, um pendrive de metal. Ele é até pesadinho. Ó o barulho. Então é um pendrive muito bom. Eu já comprei mais de um desse aqui. Vale muito a pena. E direto tem pendrive lá em desconto, tá? Não só pra novo usuário que a gente posta no grupo, mas também pra contas antigas. E essa aqui é uma caixinha, tá? Bem simples, bem pequenininha. E como vocês podem ver, eu paguei R$12. Esse aqui é um quebra galho, tá? Esse aí é uma... Eu já tive uma, comprei uma naquela promoção de R$9, mas essa aqui também teve aí de novo usuário. E tem aqui, ó, carregador USB, né? Entrada pra cartão. E o outro carregador USB. Então você consegue dar um play, pause e aumentar, diminuir som. Então bem bacaninha aí. Simples, mas vale a pena, né? Se você não quer gastar com uma caixa mais cara aí. Ou quer vender, né? R$12. Esse aqui você consegue vender, imagino, por uns R$40, R$50, até R$60. Depende de onde você anuncia. E agora o fone headset. Esse aqui tem bastante tempo que eu joguei lá no grupo. E chegou a ter muito tempo também. Só que eu tava esperando os outros chegarem. Acabou que eu demorei pra fazer o vídeo. Mas esse aqui tava aí por R$38 e saiu pra mim por R$10. É um fone simples. Eu já peguei até outro aqui. Já testei. É um fone muito simples, mas vale muito a pena. Esse aqui é muito bom pra quem joga. Então headset aí, levinho, tá? Muito bom. E ele tem aqui o cabo P3. Funciona aí tanto pra áudio e microfone. Esse daqui é outro fone de ouvido da QKZ. E é um fone que muita gente compra. Muita gente gosta, tá? Então vem aqui na caixinha. E eu paguei R$12. Ele custava aí R$43. E esse aqui você vai comprar pra poder utilizar, né? Ou vender tanto faz. É um fonezinho muito bacana. E eu gosto bastante dele. E ele serve aí, né? Tanto para jogo quanto para utilizar no dia a dia também, né? E é muito bacana esse fone. Quem tem sabe a qualidade. E esse aqui também tem aqui o cabo P3. E aí você vai conseguir ouvir e falar por ele. Esse modelo aqui, né? Tem uns outros lá que não tem microfone. E se você quer novidades, quer produto de novo usuário, não se esqueça de entrar no grupo de novo usuário. O grupo de novo usuário a gente posta essas promoções e outras também. E o último pacote aqui, deixa eu abrir ele aqui. Mas é o mesmo headset que eu mostrei anteriormente. E eu peguei dois, tá? Como estava muito barato, aí eu consegui pegar dois dele. Então, um headset bem baratinho. E para mim compensa muito. Porque esse aqui, galera, você vai aí em qualquer lugar. Você consegue vender para qualquer pessoa. Quem não paga aí no headset desse, um valor aí de R$40,00 por aí. E esse aqui foi, né? Como eu já tinha mostrado aí, R$9,92. E se você quiser saber como compra, né? Esses produtos aí de novo usuário. Veja o vídeo para saber como cria conta, né? Então, não se esqueça de entrar em todos os grupos da descrição também. Para não ficar por fora das melhores promoções. Valeu e fui! Valeu e fui! Valeu e fui!